Existe uma entrevista dos Mamonas Assassinas que eles podem ter previsto a morte deles. Todo mundo conhece aquele vídeo em que o Júlio fala que sonhou com um avião, só que não, não é esse vídeo. Trata-se de uma entrevista para o MTV Top 20. A entrevistadora fala sobre o sucesso do álbum e o Dinho diz que é o último disco deles. Logo depois, o Dinho e o Júlio diz que vão pegar um monomotor. Logo depois, o Dinho cita a música La Bamba, do cantor Rich Valens. Provavelmente você deve conhecer a música La Bamba. O mais bizarro é que o cantor Rich Valens morreu da mesma forma que os Mamonas, em um acidente de avião.